6h15 da tarde, nesta segunda-feira, dia 25 de janeiro. Aqui em Nova Era, uma chuva muito forte. Ao fundo, vê-se, aliás, nem dá pra ver direito, o morro ou o cruzeiro. Está todo coberto com a chuva. Vejam só, e a chuva caindo muito forte. A grande nuvem ainda paira sobre Nova Era. Olhe só. Muita chuva. Muita chuva. Muita chuva. Muita chuva. Muita chuva. Muita chuva. Obrigado.